Professores na rede fazem um trabalho em que compartilham experiências entre as duas turmas utilizando o ódio. Muitas vezes, turmas de escolas e coordenadorias diferentes. Chegou a hora da última premiação das crianças. Com certeza. A gente fica forte depois, vocês são muito carinhões. Eu quero gostar e contar que essa premiação é o início de uma mantina boa de vocês estarem sendo premiados. e sendo reconhecidos. Bom, os indicados, Carol. Posso continuar? Os indicados são Flori Estudando e Navegando Ana Flareira Marques Professora da Escola Municipal Honduras Flori Experiências Científicas C.F. Barão de Tarare da professora Aline Oro C. Barão de Tarare Bloco Informático e Ligativo da professora Angela Alvarez que é a feminista do C.F. Bloco Ler com Prazer da professora Mariela da Escola Municipal da Escola Municipal da Escola Municipal e do C.F. Bloco Ler com Prazer da professora Mariela da Escola Municipal do C.F. do C.F. da Escola Municipal da Escola Municipal da Escola Municipal do C.F. Barão de Tarare da Escola Municipal Estudando e navegando. A professora Rafaela Pérez dos Espanhóis. Essa semana vai ter muita coisa para apontar no bode. Então, quero agradecer a todos que votaram, a todos que acreditaram que o Juan está navegando um pouquinho, que é plantando o cimentinho dentro da sala de aula todos os dias. E o Juan, volta para tomar uma manhã, tá? No segundo lugar, gostaria de convidar o palco a subsecretária da Educação, Helena Comeninha. Que vai ganhar um prêmio para Aline Lobo, o maior excelente exercício. E o senhor que vai ganhar, é o palco a subsecretária da Educação, Helena Comeninha. A verdade é que a gente tem um barão de Caralé e aqui, Carilé, e nós que é barão de Caralé. Foi o barão de Caralé, foi, foi. Foi o barão de Caralé, foi, foi. O barão de Caralé, foi o barão de Caralé. Foi, foi, foi. O barão de Caralé. Foi, foi. Obrigada. 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 Daniel, vou seguir você. Arroba Sinvaldo M Sousa. Isso. São os meus ruidosos alunos lá que estão te amando aí. Bom, agora a gente quer convidar a gerente do projeto Mil Educa, Lília Ferreira, que vai entregar o prêmio para o projeto. E o grande vencedor, ou vencedora, é a professora Maria Dorquina. Nós gostaríamos só de passar a palavra para a professora Maria Delfina, para representar todos os vencedores da noite. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer a todos. Gostaria de agradecer ao Rio Educa por essa oportunidade, à Secretaria Municipal de Educação, ao meu marido, pelo apoio, para a minha escola, para mim, para a minha escola, para mim, que me apoia muito. Eu faço muito gratidão. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Obrigado a vocês. Eu recebi muito a sua luz, né? As palavras do secretário Cláudio Agostinho, elas estão um grande pra mim. Eu que desde o tempo acreditei no trabalho dessa gestora, me sinto muito feliz com o que eu escutei, lindo dela hoje. Então, em primeiro lugar, eu peço uma salva de palmas para esta gestão. Bom, gente, o Rio Educa, ele surgiu para ser um canal para educadores e feito por educadores. Eu preciso de colinha também, tá? Eu sou um bloco. Legal que eu troquei os cursos várias vezes hoje, né? Correndo. Bom, não fossem os trabalhos de excelência dessa rede, dos quais hoje vimos apenas um pequeno recorte, não teríamos passado nem mesmo o primeiro mês. Quanto mais do primeiro ano. Agradeço ao Rafael Paranj por criar, acreditar e incentivar sonhos. E criar rostros. Agradeço a todos os educadores dessa maravilhosa que me acolhe há 23 anos. Agradeço às amigas. Digo amigas, pois serão mais companheiras de trabalho. Daquele nosso cantinho especial que é a Sala 4.0. Agradeço à minha família por abrir parte de estar junto comigo pela dedicação. A cada vez mais tenho certeza de que o foco dessa gestão é, sim, a aprendizagem. Que nessa cidade tem importância desde a creche. E sabemos também que a web é uma ótima ferramenta de compartilhamento de experiências, de ideias e de conhecimento. Não podemos mesmo querer obter esses atos diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E por isso, o que vimos aqui nesta noite foi, como eu disse, um recorte e um estrado. Muito bem ilustrado, eu diria, de tudo que tem sido feito na rede municipal de educação do Rio de Janeiro para que cheguemos todos juntos a um grande salto da educação carioca. Essa é uma conquista diária que a cada dia se torna menos solitária. Afinal, como dissemos antes de ar, a educação não é obra de turistas. Ou se orquestra, ou não é o nosso. Bom, já que a gente está falando de Rio de Janeiro, eu acho que tem um ritmo que representa bem. Não dá melhor de uma liga possível, mas representa um pouco a gente. Eu queria propor aqui uma pequena mudança na letra. Vocês podem usar depois. Seria mais ou menos assim. Eu só quero ser feliz Viver a aprendizagem na cidade onde ela é sim E poder me orgulhar De ter um professor que é um amigo pra guardar Mas eu sou um professor que é um amigo pra guardar E eu sou um amigo que é carioca. Eu digo isso com toda a propriedade Porque eu nasci em São Paulo, vim pra cá com 5 anos de idade. Então assim, a cidade me abraçou E eu preciso sotaque inegavelmente carioca Quando eu digo São Paulista, as pessoas acham que eu estou brincando Tá vendo? Vivendo e descobrindo. Nós estamos com uma velha aprendizagem, né? Então... Bom, como é bom ser brasileiro Eu acho que a gente está num momento muito incrível pra gente cada dia Nas nossas salas de aula, no nosso dia a dia Lembrar o quanto é bom sermos brasileiros. Eu tenho viajado um pouquinho pelo mundo Levando a minha música, levando o jato, passeando Eu também não sou de ferro E eu vejo que alguns lugares do planeta Tem mais consciência do que nós Do quanto eles são bacanas Só que nenhum povo do planeta é mais bacana que o brasileiro E eu digo isso, não excluindo ninguém Mas assim, a gente é legal demais Porque a gente é inteligente A gente é chique E a gente é alegre Então eu queria que vocês levassem isso pra todos os lugares onde vocês fossem Porque a gente é a galera mais bacana que tem A gente tem que modernizar isso Porque... A gente tem que estudar e estudar o domingo Mas eu acho que o nosso orgulho Ele escreve muito no que a gente vai caminhar por aí Então eu tenho cada vez mais orgulho Quanto mais eu aprendo, mais eu conheço De fazer parte desse país De falar a língua portuguesa De escrever na língua portuguesa E dividir esses momentos assim com vocês Então a gente é boa galera A gente é brasileiro Vamos nessa posição E agora nós só temos que introduzir Porque agora nós vamos começar Exatamente Mora no país oficial Venha a estrada Simô Obrigado 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 Obrigado